Você contou uma coisa muito interessante, que você estava com música no rádio e passando necessidades em casa. Sim, a gente teve... De faltar muitas coisas. Sim, sim. O início, principalmente, né? Porque as entre safras, na época do disco, nós não fazíamos shows mínimos. Ou era show muito top, ou não tinha. Então, esse mercado, até você evoluir e ter um nível de cachê que consiga comportar, pagar toda uma equipe, você passa por uma situação muito difícil. Existem empresários que pagam por mês, as bandas, os artistas, e existem aqueles que não. Vamos esperar o negócio acontecer. Isso demora de um a dois anos para você ter a volta do investimento. Até lá, você só paga. Paga, paga. Paga rádio, paga roupa, paga assessor, paga isso, paga aquilo. Hoje, parece muito fácil, parece muito simples. Às vezes, eu olho alguns artistas novos e penso, uau, que bom, né? Que sorte que não ralou um fio de cabelo que eu ralei. Tá bom, é merecimento dessa pessoa. Mas quando a gente está do lado de fora, a gente não sabe o que é que a pessoa passa também, né? Mas não pode, tem que seguir a...